Olá, está perto de um dos festivais mais esperados pelo público feirense e pelos amantes da sanfona, o Festival de Sanfoneiros de Feira de Santana, que este ano acontece no dia 29 de maio, aqui no Auditório Central da Uefes, com muitas novidades. E quem vai falar pra gente sobre as novidades e outros assuntos do festival é o diretor artístico Geovane Mascarenhas. Oi, Geovane, tudo bem? Como é que estão os preparativos? Então, o 13º Festival de Sanfoneiros de Feira de Santana vem com muitas novidades. Está quase tudo pronto, nós estamos aí já no final do percurso desse processo, mas assim, tem muitas novidades, como você falou. Esse ano nós temos uma temática bem interessante, que é um questionamento, né? A sanfona da tradição à modernidade, como é que a sanfona vai resistir a essa modernidade, esse mundo tecnológico que a gente vive, um instrumento tão tradicional. E aí, a conclusão, a gente chega também nesse roteiro que eu construí. Vai ficar muito bonito, a estética do espetáculo está muito bonita, a concepção do espetáculo está muito bonita. Vai ser bem diferente de todos os anos que vocês estão acompanhando aqui o Festival de Sanfoneiros. Então, temos uma concepção, uma estética diferenciada e bem interessante, porque vem com esse questionamento, né, sobre a sanfona no mundo atual. Ela vai se perpetuar, claro que a ideia, esse questionamento, com certeza vai ficar para o público e o público vai fazer, né? Vai fazer, assistindo esses grandes artistas que estarão presentes no festival. E vai ter novidades também no momento do começo? Vai começar mais cedo? Eu ouvi dizer que vai começar mais cedo, tem novidades por aí também? Sim, esse festival está mais extenso, então nós começaremos aqui do lado de fora com um grupo de mulheres sanfoneiras que vão estar fazendo o seu show, o pessoal dançando, curtindo, já entrando no clima junino e o clima do festival. E aí, depois, quando o público entra, temos uma outra banda. Então, a partir das 5h30 da tarde, já estamos começando com o evento e o espetáculo, de fato, só vai começar às 20h. E o espetáculo começa às 20h com as mesmas categorias, quantas são? Então, são quatro categorias, permanecem as mesmas. A diferença é que nós tínhamos quatro artistas por categoria, então temos uma variação. A gente, nesse ano, trouxemos menos artistas, porém, com um tempo maior, para que eles, né, vêm de tão longe, aproveitem mais tempo com o público de Feliz Santana. Então, cada um tem 10 minutos para poder fazer o seu show com o Poporri, com as músicas que eles projetaram, que eles se organizaram para apresentar no festival. E vai ter também a participação do público, como tinha antes. Agora, o festival é mais um tipo de show, espetáculo, né? Tem mais participação dos sanfoneiros. Vai ter essa participação do público. Como é que acontece? Então, a participação do público, é claro, que está lá na presença. E para quem está assistindo em casa, vai ser com muita animação. Aplauso para aqueles que eles gostam mais. Mas nós temos essas pessoas que estão vindo, esses grandes artistas do país inteiro, eles já foram premiados. Então, a categoria que a gente fazia de júri popular, ela não vai acontecer esse ano. Porém, a participação do público, já que a gente está falando de tecnologia também, vai acontecer dessa forma. Então, o público pode interagir, mandando mensagens através de uma hashtag. E essas mensagens aparecerão no telão, para que todo mundo veja e esteja acompanhando o que é que o público está achando, se está gostando, se está curtindo os artistas. Então, vai aparecer ali de imediato, né? Viva a tecnologia, justamente por isso. É tudo muito rápido e a gente consegue fazer essa projeção. É isso aí, pessoal. Eu lembro que o Festival de Sanfoneiros de Ferreira de Santana acontece aqui no Auditório Central da Uefes, no dia 29 de maio, na próxima semana, a partir das 17h30, com transmissão ao vivo pela TV Olhos d'Água e é gratuito. Todo mundo pode participar, pode vir e pode assistir também pela telinha da TV Olhos d'Água. Venha, participe e valorize a cultura. Tchau! 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 Tchau!